A coleta de ovo de hoje, que as quatro patas botou em uma galinha Vou pegar os ovos das garnizéias, tem uma garnizéia minha que tá botando também Vou pegar os ovos dela por aqui dentro Aqui, ó Porque senão estraga, fica quente demais aqui dentro Fazendo calor Aí eu vou colocar o da garnizéia aqui também, sabe? Vou pegar lá de uma vez Vai marrer uma corda aqui, porque senão as galinhas passam pro lado de casa, as maiores E brigam com as menores Ali Vou pegar aqui os ovos das garnizé Aquelas garnizéia, choca ali, entra aqui Vai querer subir em cima desses ovos pra tirar elas, é difícil Essas fias da puta aqui, tá tudo de choca, olha O da choco, o da remédio, daqui a pouco não vai alginhar Acabar com o choco dela, que tem o doco Olha o ovo de garnizé Olha o tamanzinho, que bonitinho Tem o que é branquinho aqui, tá vendo? Esse é de garnizé, ó Aqui que pequenininho, que bonitinho Pequenininho, igual ovo de pombola Ó, tem mais um escondido aqui Aí, ó Aqui é o tamanzinho Igual ovo de pomba Olha, olha, olha o tamanho Bonitinho demais, né? As garnizézinhas pequenininhas, volta Aí, se quiser comprar ovo caipira, verdura Nós vendemos, viu? Ovo caipira, verdura Ovo de pata, ovo de marreca Vendemos Vendemos ovo de pata, de marreca Aqui, ó Olha que bonito Aí, se quiser comprar, ó Nós vendemos, tá? Aqui nós planta Cria e vende, tá? Aqui, ó Vende ovo pra vender, nós vendemos também Cria e vende, tá?